Fala aí galera, beleza? Icaro aqui mais uma vez, bem-vindos de volta a mais um colecionário, mais um review aqui do canal Aziz de Cera e hoje trazendo pra vocês mais uma análise de uma figura fabricada pela Bandai da linha SH Figuarts e pela primeira vez de Dragon Ball GT Sou um Goku Super Saiyajin 4, senhoras e senhores, sim, finalmente ele está aqui, cara essa é uma das figuras que, mesmo que eu não esteja comprando muitas coisas ultimamente esse eu fiz questão de fazer a pré-venda no ano passado e tá aqui, cara, finalmente a gente vai abrir aqui, a gente vai conferir aqui no canal e eu tô, cara, ansiosíssimo, é uma figura aguardadíssima por todo mundo não preciso nem falar o quanto, cara, tipo, quanto que a Bandai enrolou pra soltar ele pra gente finalmente, cara, vamos abrir, vamos dar uma olhada, cara, que coisa linda, cara, essa caixa dele as imagens que eles escolheram aí pra estampar na frente da caixa, na lateral, a parte de trás ele com o Kamehameha, com o efeito que ele vem, cara, eu não tenho nem o que falar, cara vamos abrir logo aqui, então, vamos pegar aqui, vamos já deslacrar ele aqui, cara faz tanto tempo que eu não deslacro uma figura, cara, olha aqui, pega a faquinha vamos tirar o durex, já vamos tirar ele daqui, já vamos conferir, cara, mano eu tô até, olha, veio tudo zoado aqui o Kamehameha, mano, peraí tem manualzinho aqui, manual, não tem mais nada aqui, manual só veio tudo coisadinho aqui, tudo destruído aqui, o negócio aqui, mano tudo caído aqui, o efeito Kamehameha, beleza mas enfim, o importante é a figura, a face dele tá meio desencaixada também mas tudo bem, enfim, temos o nosso blister com o nosso querido Goku Super Saiyan 4 aqui a cauda dele aqui, o efeito que eu já falei pra vocês as faces e muitas mãos extras, cara, é bastante mão que vem esse Goku, hein enfim, vamos fazer o seguinte dessa vez nesse review, vou fazer diferente eu vou abrir ele no meio do vídeo mesmo se dane, eu vou tirar a tampinha do blister aqui a gente vai conferir aqui na hora que como é que... olha, cara, que dá, olha, caiu tudo aqui, mano vamos tirar esses palitinhos já do Kamehameha, então eu acredito que seja o mesmo esquema de Kamehameha que os outros, né, os que vieram antes, cara mas eu acho que a escultura tá um pouquinho diferente peraí, vamos dar uma olhada nisso aqui já aí a gente já tira essa dúvida sai daí, meu filho, você consegue sair daí? aí, beleza é um pouquinho diferente realmente, viu, gente a escultura tá diferente desse efeito não é a mesma coisa que os outros Kamehamehas, ó ele é meio rosadinho, né olha que bonito, cara, que da hora isso aqui e os encaixes aqui, pelo que eu tô vendo ah não, tem os encaixes diferentes realmente você tem que fazer igual o outro mesmo e achar os encaixes certos aqui, tá peraí que eu vou acelerar essa parte senão vai ficar muito enrolado aí, ó, tá feito, meus amigos olha aí o Kamehameha novo aqui realmente é uma escultura bem diferente tá tanto dos palitinhos aqui quanto da parte do meio, tá inclusive ele tem um encaixe aqui no meio pra você colocar na mão dele, cara isso é bem interessante tipo, vindo da Bandai que não inovava nem nos pares de mãos do Goku, né, cara isso aqui é bem interessante mesmo, cara e aí você tem aqui, provavelmente, tem uma mãozinha aqui pra você encaixar com o Kamehameha aqui, né que é, no caso, essa daqui, ó olha que da hora, velho mano, que da hora Bandai não inova nem nos pares de mãos, cara eles inovaram no Kamehameha, mano olha que da hora também eles tinham que caprichar nesse Goku Super Saiyan 4, né tinham que fazer um negócio diferenciado, né, mano aí você tem a opção aqui de você colocar na outra mão também, né você pode usar qualquer uma das duas mãos pra encaixar o Kamehameha no caso, né então, aí você escolhe, né tem a mãozinha normal também sem o pininho pra você encaixar pra você fazer do outro lado, no caso aqui, né cara, que da hora, mano bom, e aí de acessório a gente vai ter também a cauda do próprio Goku, né aqui, né, o material é bem parecidinho com as outras caudas que já fizemos nessa linha também só que tem a cor diferenciada aqui, né a cor dos pelos do Goku aqui meio rosada, né perdoem se eu estiver falando groselha aqui, tá mas eu tô vendo rosado tá, e ele tem uma articulaçãozinha aqui na cauda olha que legal, cara isso aqui é diferente também vamos ver como é que fica aqui no próprio Goku calma que a gente já vai ver a figura já calma aí encaixa aqui, ó e aí já era vamos ver se encaixa fácil aqui o negócio aqui, ó vamos ver, olha aí, ó não, nem tanto, na verdade olha eu que não tô sabendo encaixar tô com medo, na verdade, de quebrar aqui, mano que é um pininho meio fino aqui pelo que eu tô vendo, viu será que encaixa mesmo esse negócio aqui? peraí vai, fiada mãe encaixa aí aí, ó encaixou agora encaixou ele é meio fininho, mas ele encaixa assim fica firme, tá agora ficou firme aí tem a articulaçãozinha aqui da cauda olha que legal, cara ô, legal esse esqueminha aqui eu achei bem interessante pra falar real, viu ó, rotaciona aqui daí vai pra cima e pra baixo ó, o celular aí fazendo barulho pra atrapalhar o review e, enfim, cara vamos falar do que interessa vamos ver esse Goku, cara finalmente aqui nas nossas mãos, cara olha isso, cara olha, olha isso, cara olha que perfeição que bom que a Bandai atualizou o protótipo e soltou ele dessa forma não que nem o antigo, né tô gaguejando aqui de tanta felicidade de estar com esse Goku na mão, cara olha isso, cara olha que coisa bonita deixa eu tirar o plastiquinho daqui pra gente já ver melhor a figura já olha isso, cara que coisa foda, cara que coisa perfeita eu não sei vocês, cara mas eu tô bem satisfeito com essa escultura, cara olha isso, mano ele não tem, assim, muito sombreado na parte de cima aqui no cabelo, nem nada na calça tem bem pouco, assim não dá pra notar muito mas, mesmo assim que nem eu sempre falo pra vocês não é uma coisa que tá me incomodando aqui no caso tipo, quando tem, é legal mas se não tem, também de boa eu gostei do jeito que tá, cara olha isso, cara olha os detalhes aqui do músculo dele aqui do pelo aqui do braço dele olha que legal isso, cara mano que foda, mano a escultura é totalmente nova, né não é reaproveitada de nada e isso dá margem pra gente admirar aí novos detalhes, né cara, olha que legal as dobras na calça dele que são diferentes mano, que sensacional esse Goku, cara olha isso a escultura do cabelo dele também ficou muito legal eu achei que representaram muito bem aqui o personagem, cara essa forma do Goku cara, eu achei muito legal eles terem começado por ele assim, porque pra mim, assim quando você lembra de Dragon Ball GT você lembra de Goku Super Saiyan 4 então eu acho que pra começar essa parte da linha tinha que ser ele, cara assim, não sei se eles vão continuar né, eu espero que sim mas se era pra começar de algum ponto tinha que ser esse realmente e eles acertaram muito cara, tá perfeita a figura muito imponente visualmente assim, falando, cara você pega a figura na mão você sente que ela é firme tá ligado? ela não é oca nem nada você vê que a construção dela é bem feita e sem falar da parte que eu já comentei que não tem desperdício no blister, né finalmente, cara tem vários Gokus aí que tem uns blister meio vazio, né esse aqui não, cara tem bastante mão bastante face e o efeito do Kamehameha cara, então mano, sensacional eu gostei demais demais mesmo, cara vamos dar uma olhada na articulação desse Goku então, vamos ver como é que tá aqui esse ponto uma coisa que eu já reparei aqui, que eu gostei muito cara, de cara é a articulação do cabelo dele, ó ele tem articulação aqui nessas duas mechas aqui atrás tá vendo? ele tem tipo uma boldoentezinha ali eu acredito não dá pra ver na verdade é, uma boldoentezinha mesmo ali, ó se a câmera quiser focar pra mostrar pra vocês ali, tá vendo? tem uma boldoentezinha ali tá vendo? tem nessas duas mechas aqui atrás e ele tem nossa, cara desmontou tudo aqui que isso? só porque eu falei que você era firme, mano o que aconteceu aqui, cara? soltou tudo de uma vez aqui, meu Deus, velho nossa, cara que isso? tá mal encaixado aqui a face nossa, mano mas enfim aí vocês viram que tem articulação nessas duas mechas aqui da frente também, né? e assim tem várias figuras da Bandai e Dragon Ball Z que eles não se importam muito com isso, né? cara, não tá focando nem a pau a câmera hoje, né? mano vamos aí, câmera? eles normalmente fazem o cabelo do personagem do jeito que é e dane-se a articulação aí fica tudo travado o negócio, né? não é o caso desse Goku que felizmente, cara peraí encaixa de novo aqui tem articulação aqui da cabeça dele você vai poder erguer a cabeça dele aqui você vai poder abaixar bastante aqui você vai pros lados aqui você vai rotacionar aqui o pescoço dele acompanha um pouco também, cara muito bom mesmo tem articulação do ombro dele aqui, né? a borboleta aqui que vai pra cima pra cima não pra frente e pra trás aqui, né? vai subir aqui também vai pra cima e pra baixo também não tava de todo errado você vai rotacionar aqui o ombro dele aqui no bíceps também você vai rotacionar também você tem articulação dupla muito boa aqui no cotovelo a mãozinha vai pra todos os lados como sempre aqui vai pra cima, pra baixo aqui de boa aí você tem o abdômen dele que vai pra trás olha, vai bastante, cara na verdade é a cintura que vai junto também então dá a impressão que ele vai bastante com o abdômen vai pra trás esse tanto vai pra frente aqui não vou forçar mais do que isso que eu tô com medo de quebrar vai pros lados aqui também rotaciona aqui de leve a cintura também essa parte da cintura dele aqui também rotaciona como sempre é de borracha aí a perna dele você vai erguer até aqui caraca vai pra trás aqui não vai pra trás não? não vai muito não na realidade aí você vai abrir até o ponto aqui que você puder você tem os dois pontinhos aqui como sempre você rotaciona aqui também e você vai ter a articulação dupla aqui no joelho também bem boa bem disfarçada aqui eu vejo aqui que tá bem detalhada essa parte aqui cara, eu gostei bastante e o pé dele como sempre também pra cima e pra baixo rotaciona, vai pros lados inclina e tem a pontinha que vai pra cima e pra baixo, tá? então pra mim zero problemas de articulação aqui esse Goku cara, sensacional gostei muito vamos agora então falar sobre as mãos extras e as faces dessa figura sobre essa parte da head do Goku, cara eu acredito que vão ter algumas pessoas que não vão curtir tanto esse plástico do cabelo dele que ele tá meio brilhoso parece um plástico um pouquinho de menos qualidade do que outras figuras do Goku que já foram feitas mas assim eu acho que é um detalhe que você vê se você olhar muito perto realmente se você procurar pê-lo em ovo cara, entendeu? é uma coisa que pra mim não incomoda nem um pouco cara, eu acho que ficou legal assim, entendeu? poderia ser um pouquinho mais fosco mas eu acho que não tá tão brilhoso também e talvez tivesse ficado melhor se eles tivessem colocado um sombreado no cabelo talvez mas enfim é alguns pontos que eu tenho que destacar aqui né, observando a figura não me incomoda que nem eu já falei e eu tenho que dizer que eu amo esse conceito do Super Saiyajin 4 no geral dele ser meio misturado com o Gorilla com o Osaru tá ligado? e o cabelo dele ser mais diferente também ser compridão mas não ser igual os outros Super Saiyajins eu acho muito da hora cara, então pra mim aqui ele foi retratado perfeitamente nessa escultura pra mim assim tipo, era fácil eles errarem nessa parte porque é um cabelo meio bagunçado meio esquisito entendeu? então eles errarem ia ser fácil e eles acertaram pra mim assim na mosca e eles acertaram também pra mim nas faces cara, que pra mim se não forem as mais perfeitas de algum Goku dessa linha cara, é uma das tá ligado? tipo, eu achei muito bem esculpida o detalhe dos desenhos da face dele onde eles aplicaram os risquinhos do rosto dele sabe? a expressão no geral cara, todas todas estão muito muito boas cara, então a gente tem aí um conjunto de quatro expressões sendo a primeira face normal dele que a gente diria neutra mas não é tanto ele já tá meio bravo meio carrancudo aí que também já é perfeita a gente tem uma face dele com os dentes rangendo eu vou deixar a última pro final não, pera, pera, pera você jura que você falou pra mim que você ia deixar a última pro final você jura que você falou isso no meio do review eu quis dizer a melhor pro final tá? só pra deixar claro aqui no vídeo mas enfim tem uma dele com os dentes rangendo aí que é muito olha isso, cara olha os detalhes do dente dele, cara ele olhando um pouquinho pra direita pra direita não pra esquerda dele no caso tem uma dele com a boca aberta aí, né pra fazer ele gritando ele com raiva ele soltando um kamehameha cara, sensacional e a melhor pra mim de todas é essa última que eu tô mostrando pra vocês que é ele sorrindo cara pra mim essa face esboçou assim de uma forma tão perfeita cara de uma forma que eu nunca vi sendo feita antes na linha esse sorriso do Goku cara porque eu já vi vários sorrisinhos desse Goku nessa linha e nenhum ficou tão bom quanto esse então eu acho que é um puta de um acerto nessa figura cara pra mim essa expressão ficou genial assim apesar desse Goku não ser tão sorridente ele ser mais carrancudo mesmo assim ficou muito legal cara sobre as mãos extras dessa figura cara não tem muita coisa que eu queira dizer cara elas estão muito boas uma qualidade excelente cara são todas em uma escultura nova mas são todas em posições que a gente já conhece né que eu sempre falo pra vocês eu nunca me incomodei muito de ter mãozinha reaproveitada de um Goku pro outro porque no final das contas elas estão todas na mesma posição entendeu então assim dá pra ver que essas mãozinhas desse Goku estão um pouquinho mais bem acabadas mas ao mesmo tempo tipo ok legal pra mim a outra também não deixava desejar entendeu mas é claro que eles tinham que fazer essa mãozinha nova porque ele tem esse detalhezinho do pelo na mão então eles tinham que realmente fazer uma escultura nova mas enfim o que a gente tem aqui então é o par do punho cerrado que é o par padrão pra todas as seguras dessa linha e aí daqui pra frente todas as mãos do Goku que a gente já conhece a gente tem a mão com a mãozinha do Kung Fu pra fazer ele em posição de luta tem a mãozinha dele meio espalmada pra fazer ele segurando algum golpe ou alguma coisa assim a gente tem a mãozinha do teletransporte dos dois lados a gente tem com os dedinhos juntos tem o parzinho da mão pra ele fazer o Kamehameha como sempre e como eu falei pra vocês antes a novidade aqui realmente é que tem também o parzinho do Kamehameha só que com o pininho pra você encaixar no efeito pra dar uma firmeza a mais quando você for fazer essa posição com o Goku mas enfim como eu disse pra mim tá tudo ok aqui bastante opção e a qualidade tá excelente cara pior que chegando na conclusão agora do review dessa figura consigo pensar só em uma coisa a Bandai passou por todas as transformações do Goku e não soltou o Super Saiyajin 2 ainda tem alguma coisa com a Bandai com o Super Saiyajin 2 que sei lá eles não se bicam eles não gostam do Super Saiyajin 2 eu não sei o que tem de errado já mostrava um protótipo e até agora nada tem Super Saiyajin 4 que nem é canônico até agora e o 2 não é bizarro isso né mano sei lá eu acho muito esquisito da parte deles enfim né quem sabe algum dia vai aparecer aí vamos esperar mas acho que o Goku Super Saiyajin 4 no caso era mais esperado pelo menos pra mim é uma transformação muito mais legal então tá valendo e agora sim falando sobre a figura em si pra concluir mesmo uma análise pra vocês mano eu acho que dentro dos conformes aqui a figura tá perfeita tem bastante acessório a articulação é muito boa eu achei que eu ia ter problema com a parte da face dele soltando muito que nem soltou no vídeo que nem vocês viram mas no fim das contas não cara é só você encaixar direito que tá tudo certo na minha mão pelo menos não caiu mais eu achei legal ele ter sido feito do zero cara tem bastante detalhe novo aqui né tem bastante inovação aqui que nem a mãozinha pra segurar o Kamehameha o próprio Kamehameha é diferente de todos os outros assim ao meu ver não seria ruim se eles tivessem pegado o efeito do outro Goku e pintado dessa cor do Super Saiyan 4 mas eles foram lá e fizeram um novo então cara muito legal pra mim assim ele tá um pouquinho mais bonito que os outros tá um pouquinho mais caprichado cara a pintura no geral tá bacana também apesar de não ter muito sombreado tá muito bacana a escultura já falei então assim cara sucesso parabéns Bandai eu não sei assim se valeu a pena a espera de todos esses anos foram quantos anos cara 14 anos sei lá acho que é menos que isso tô viajando aqui mas enfim foram muitos anos de espera pra sair essa figura finalmente ela tá aqui e enfim é pra mim eu não sei dizer se valeu a pena ou não eu sei lá eu não tenho uma opinião formada sobre isso mas eu tô feliz dele tá aqui eu tô bem satisfeito com a figura e como eu disse já eu parabenizo a Bandai pelo sucesso aí digamos assim cara pelo capricho na figura e pelo amor de Deus cara que venha pelo menos o Vegeta Super Saiyan 4 pra fazer o par com esse Goku o Godita Super Saiyan 4 também tipo se for pra parar com a linha do GT faz esses dois pelo menos a mais aí que daí você pode parar a Bandai apesar de ter um monte de personagem que eu ia achar muito legal se fosse lançado tipo o Baby o Osaru Baby tá ligado o Super 17 o Shenlong lá do capeta enfim pra mim seria muito legal mas enfim tá na mão da Bandai e é isso galera espero que vocês tenham gostado aí da análise então deixa o seu like aí se você curtiu o vídeo deixa o comentário aí dizendo o que você achou da figura compartilha aí o vídeo nas redes sociais também se inscreve no canal se não for inscrito ainda aqui na descrição eu tô deixando o site de onde eu comprei esse Goku foi lá na Japan 21 colecionáveis tá como sempre recomendadíssima essa loja cara eu fiz a pré-venda no ano passado chegou direitinho na época que eles tinham previsto mesmo esse ano aqui cara tipo não sei quando que eu vou postar o vídeo em relação a quando eu recebi a figura mas chegou pra mim na data certinha prevista então show de bola link na descrição aí pra vocês conferirem beleza? é isso então galera obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima tchau tchau